O que você acha desse evento da primeira Copa? O próximo, ao decorrer do ano, vai ter um desenvolvimento muito grande e para a estreia eu achei excelente. E sobre os seus alunos aqui no evento, professor, como é que anda o resultado da GFT aqui no evento? Bom, a GFT está indo bem. Hoje aqui eu não sei te precisar exatamente, mas de todos os meus alunos que lutaram, que não foram muitos, deve ter sido aproximadamente 17 alunos. E desses 17, 9 com certeza foram campeões e os demais chegaram ao pódio. Professor, sua academia aqui é da área mesmo, de qual região que é a sua academia? Minha academia fica aqui na Baixada Fluminense mesmo, em São João de Miritia. Eu sou coordenador da GFT em São João de Miritia. Sou vice-presidente da FJJ Rio, a nova federação, o presidente Adorman. E a gente está fazendo um trabalho bom para o crescimento do jiu-jitsu aqui na Baixada. E breve vocês vão ver grandes atletas saindo aqui da nossa liga para o Brasil e para o mundo. Em relação à federação, professor, o que o senhor está achando com o senhor como vice-presidente da federação, dessa parceria com a liga e com a federação do Rio de Janeiro? É, na verdade eu sou vice-presidente regional, no caso de São João de Miritia, eu estou com essa área lá coordenando. E o Adorman tem apoiado, nos apoiado, a pódio, tem dado uma força lá aos nossos alunos também. E a gente precisa disso, de parceiros, de pessoas que acreditam aqui na Baixada, porque na Baixada o jiu-jitsu foi sempre muito discriminado, as pessoas olhavam com a indiferença. E hoje está aí o resultado, nossos alunos estão chegando bem no Mundial, estão sendo campeões mundiais, tem alguns que já foram campeões pan-americanos e estamos chegando, estamos chegando. Com certeza aí, breve, vocês vão ver muitos atletas nossos aqui na Baixada Fluminense. Em sua opinião, professor, qual a importância de ter uma liga aqui de Nova Iguaçu? Bom, eu ultimamente venho pensando que hoje existe campeonato de seleções. A minha intenção futuramente é estar com o Roberto aí, a gente conseguir fechar uma equipe unicamente aqui da Baixada, representando aqui a liga, e eu tenho certeza, você pode escrever, que nós vamos chegar bem aí encabeçando a lista dos melhores. Com certeza, né, professor? E eu já soube que a segunda etapa do campeonato vai ser lá na sua área, né, em São João de Militi. Conta um pouquinho pra gente sobre a segunda etapa, a segunda Copa lá. Bom, a segunda etapa, todo mundo pode esperar um evento poderoso, pra modificar a visão do jiu-jitsu, não só na Baixada Fluminense, mas lá em São João de Militi, que o esporte está em crescimento. Hoje, lá em São João, o jiu-jitsu só perde pro futebol mesmo, entendeu? Em matéria de popularidade. Todo cidadão lá, toda casa que tem televisão, hoje tem um atleta praticando jiu-jitsu, entendeu? E com certeza o evento lá vai ser bom, nós vamos ajudar o Roberto aí da melhor forma possível na organização, e todo mundo já está convidado desde já pra fazer parte de um grande evento. Tá certo, professor. E em relação à Academia GFT, onde poderemos encontrar a sua academia futuramente? Quais os próximos eventos que vocês virão participar? Bom, a GFT hoje, ela tem crescido, crescido muito no Brasil. Hoje, tudo indica que no próximo mês a gente vai estar abrindo uma filial na Austrália, entendeu? Nós estamos fechando uma parceria com o professor australiano, que está fazendo uma reciclagem aqui com a gente aqui no Brasil, e breve nós estaremos abrindo um núcleo nosso lá. E, pô, graças a Deus a GFT tem atingido excelentes resultados, entendeu? Quem acompanha o jiu-jitsu aí, hoje, em todas as federações e confederações que existem, a GFT está encabeçando, está sempre entre as três primeiras equipes, e a tendência é crescer cada dia mais. Estamos trabalhando pra isso. Com certeza, né, professor? Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, agradeço ao X-Combat. E você que já acessou a X-Combat, convida um amigo seu pra acessar, pra conhecer um pouco mais, não só do nosso trabalho, mas também de todo o trabalho que a X-Combat faz. E um abraço pra todo mundo. E vamos pra guerra. É isso aí, professor. Muito obrigado novamente. É um prazer estar aqui nesse campeonato. Eric Jesus diretamente da primeira Copa no Gini de Jiu-Jitsu.